Vendo Maria doente E depois de pouco tempo Alegrava seu viver A Maria, sua noiva Já deixava de sofrer Ele então se a preparava Pra cumprir o seu dever E pagar essa promessa Que acabava de fazer Mas numa tarde chuvosa A desgraça ele encontrou O rapaz perdeu a vista Numa queda que levou Por causa desse defeito A Maria lhe desprezou Com o moço da cidade Ela fugiu e cansou O rapaz no fim do ano Para o norte viajou E nos pés da padroeira Solução do ajoelhou E sentiu nesse momento Que a sua vista abortou Foi o segundo milagre Que a santa lhe mostrou Lá na casa de Maria Lá na casa de Maria Numa noite de verão Nascia um pobre ceguinho Chorando na escuridão Foi a força do destino Dessa mãe sem coração Que marcou o próprio filho Com a marca da traição Música 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 Amém.